O Brasil é um grande celeiro de grandes profissionais e a gente tem as nossas estatísticas, saber a nossa realidade e poder enfrentá-la com a realidade brasileira. Muito obrigado. Boa tarde aqui a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, presidente da nossa importante frente, doutor Leonardo, que aceitou o desafio de presidir esta frente por compreender a importância que ela tem para o Brasil, para os pacientes, enfim. Para o enfrentamento dos problemas que as pessoas que enfrentam e têm essa patologia precisam deste apoio. Então eu quero agradecer e parabenizar ao doutor Leonardo. Como nós podemos ouvi-lo, né? Ele é médico e tem conhecimento de causa. E aquilo que faltar, eu tenho certeza que nós iremos juntos buscar o conhecimento, junto com a doutora Letícia, a própria Gladys, o Célio, as frentes municipais lá, com a Fernanda Fernandes, a nossa vereadora, com a França Mendes, lá no Estado do Rio Grande do Sul, na Assembleia do Estado, representada aqui pelo Eder, seu chefe de gabinete na ausência do Adam Moli. Então, agradecer a todos e dizer, Gladys, que nós acertamos a mão e Deus nos iluminou para que pudéssemos enxergar aqui o doutor Leonardo.